Música Vocês se assistem o Tretanews, então vamos direto pras notícias! O Whindersson Nunes recebeu muitas críticas por causa de um vídeo antigo. Com o recente crime de estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, o assunto está sendo debatido amplamente na internet. E um vídeo feito pelo youtuber em 2014, que falava sobre estupro, acabou sendo encontrado, relembrado e duramente criticado. Além do vídeo, alguns tweets polêmicos de Whindersson sobre o tema também foram ressuscitados. Tanto o vídeo quanto as antigas declarações no Twitter foram deletadas. Revoltados, muitos internautas questionaram e criticaram Whindersson em suas redes sociais. Mais tarde, ele admitiu que estava errado na época do vídeo, e que pensa diferente hoje em dia. Ele tweetou Ressuscitar tweets e vídeos meus com piadas sobre estupro é fácil. Quero ver ajudar a achar os 33 que fizeram essa barbaridade com a moça. Já fiz piada com estupro há dois anos atrás, quando minha mentalidade era outra. Tinha uma mentalidade totalmente infantil, e eu sou homem pra admitir isso. Eu fico triste em ver que os sentimentos de alguns não são todos. Não é de ajudar, e sim de apontar culpados só pra ver o circo pegar fogo. Se é pra ajudar, ajuda de verdade. Hashtag, estupro não é culpa da vítima. E também é notícia... Felipe Neto resolveu cancelar seu vídeo de sexta-feira. No lugar, foi postado um vídeo intitulado Não vai ter vídeo hoje porque tá foda. Ele disse que gravou um vídeo de humor com o youtuber Chico Rezende, que seria sobre sexo. Mas ele sentiu que não era o momento apropriado para lançar esse vídeo. Confira um trash. Infelizmente, os últimos dias têm sido bem conturbados, né, em relação à história do estupro coletivo que a menina sofreu aqui no Rio de Janeiro. Uma história que realmente precisa da atenção de todos, precisa muito que a gente discuta. E eu senti que não era o momento mais oportuno pra gente rir de sexo. Atriz pornô, coisas do gênero. Não é algo que deveria ser feito agora. Eu acho que a comédia também tem que se sensibilizar em relação à timing, né. Tem certos momentos que certas piadas podem ser evitadas. Então eu vou deixar esse vídeo pra semana que vem. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Tchau, tchau!